Teve outra apreensão de entorpecentes no bairro Santa Terezinha, só que em outra cidade. Olha lá, Maninho. É, lá em Maninhoaçu, lá. É. Os militares chegaram até o local por meio de denúncias anônimas informando que dois homens, eles teriam drogas na rua Santa Inês e teriam escondido as drogas lá. Isso é o que dizia na denúncia, né? Foram realizadas buscas e aí a polícia localizou essa tranhada aí, ó. 13 buchas e 10 tabletes de maconha, munição calibre .38, tem uma munição ali na mesana, na bancada, e materiais para embalar drogas. Esse plástico estranho aí, né? O proprietário dos entorpecentes não foi encontrado. O proprietário é duro, né? O proprietário dos entorpecentes não foi encontrado. O material apreendido foi encaminhado à delegacia de polícia civil. É. Nossa, é pra todo lado, né? Coincidência de bairros, né? Um em Valadares e o outro em Manhuaçu. E a droga dava a todo lado, nas grandes cidades, nas cidades menores, aonde tinha paz antigamente não tem mais. É.